A concentração da seleção brasileira terá um clima de festa nesta sexta-feira. Muitos abraços, apertos de mão e um parabéns para você ao chefe. Tite completa 57 anos neste 25 de maio. Reunido com os 20 dos 23 convocados para o Mundial, além da delegação, Tite deve soprar as velinhas no jantar. Há uma movimentação nos bastidores para providenciar um bolo. A representação familiar fica por conta do filho Mateus, um dos auxiliares técnicos. Na sede de entidade, inclusive, já houve uma festinha no departamento de seleções tanto para Tite quanto para o coordenador Edu Gaspar, que fez 40 anos no último dia 15. A chegada de mais uma primavera se dá em um dos momentos mais desafiadores para o treinador. Filho de dona Ivone Bocchi e de seu genor, já falecido, o gaúcho de Caxias do Sul, que teve uma carreira frustrada como jogador, está na primeira semana de preparação do grupo que disputará a Copa do Mundo. Sim, dá frio na barriga, não sou super-homem. Mas quando olho para trás, talvez nem saiba que teria tanta coragem para enfrentar situações difíceis, desafiadoras, como essa Copa. Minha coragem, minha busca de fazer o melhor trabalho possível, está acima. Foi o que disse o treinador na última vez que falou aos jornalistas, há 10 dias, no anúncio da lista de convocados. Tite completa 57 anos com apoio do torcedor, já que a chegada dele ao comando da seleção significou uma guinada para uma equipe que estava devendo bons resultados. Foram 19 jogos, uma só derrota em amistoso e classificação antecipada nas eliminatórias da Copa, cujo líder foi o Brasil. Tudo isso credenciou até para virar garoto propaganda de algumas marcas que povoam os espaços publicitários atualmente. Tite está em um momento especial, espetacular, taticamente, emocionalmente, disse Edu Gaspar, na coletiva de segunda-feira na Granja Kumari. O aniversário de Tite é nesta sexta, mas o presente mais aguardado deste ano só poderá ser eventualmente entregue ao treinador no dia 15 de julho, em Moscou, a Taça da Copa do Mundo. Até lá, mais trabalho do que festa.